O MIG Record atualiza as informações de um crime na cidade de Simonésia. Funcionários de uma distribuidora foram rendidos e assaltados. Imagens de câmeras de segurança mostram que dois criminosos com capacete e de agasalhos de mangas compridas anunciaram o roubo e causaram terror nas vítimas. A polícia trabalhou rápido e prendeu um dos homens. O tenente da PM, Tiago Santos, gravou um vídeo. Um roubo à mão armada, foram levados ali aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro. Então a polícia militar diligenciou rapidamente de posse das características, tanto dos autores quanto da motocicleta utilizada. Uma motocicleta sem a placa de identificação, que por si só já chama a atenção, era produto de roubo lá na região metropolitana de Belo Horizonte, em data pretérita. Então criminosos, que usavam a moto roubada, cometeram um novo roubo na cidade de Simonésia. Ambos os autores identificados. Com a chegada da polícia militar, eles evadiram. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida. E um dos autores preso em flagrante. O outro foi identificado, porém conseguiu evadir, mas já identificado, com certeza vai acertar as contas com a justiça em algum momento também.